Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência, um pouco atrasado na leitura bíblica aqui, mas a gente vai chegar lá. Então, hoje é dia 10, tá? Tô começando dia 8, tô aqui meio atrasado, mas hoje eu vou ver se eu posto pelo menos dois dias pra gente dar sequência aqui. Vamos lá. Primeira Samuel 2, 22 a 4, 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. E veio um homem de Deus a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei? Claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó, escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, Prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá a aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada, E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas, e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Rófni e Phineas, será um sinal para você, os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então, tudo o que restar da sua família, virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que o ponha em uma função sacerdotal para ter o que comer. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu a Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não o chamei. Volte e deite-se. Então, ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Então, ele disse, vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então, Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará timir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa dos pecados dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei a família de Eli. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui? Respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de quatro mil deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, As autoridades de Israel perguntaram, Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram, Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Rófine e Phineas, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram, O que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram, Deus e chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Sejam homens ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Rófine e Phineas morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou, O que significa estumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, Acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá, hoje mesmo. Ele perguntou, O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Hófine e Phineas, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Phineas, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabod e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. João 5, 24 a 47 Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido, há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando. Testemunho é que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creram naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Agora vamos para Salmo 106, de 1 a 12. Aleluia! Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo, e louvar-te com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele o salvou por causa do seu nome. Para manifestar o seu poder, repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas, e eles cantaram louvores. Último trecho, provérbios 14, 30 e 31. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O primeiro pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. E é isso, gente. Chegamos ao final do oitavo dia. Oitavo dia. Meio atrasado, mas chegamos ao final. Vou ver se eu consigo ainda hoje gravar o nono dia. E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.